Música Passando mano, porra não fica mais parado mano, cê tá ficando pra trás meu mano Tá tudo bem, tá tudo bem, eu realmente queria te evitar, não sei se eu tô bem, onde eu vou parar Realmente não entendo onde vamos chegar, tá tudo bem, 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 eu não tenho anjo pra poder levar pra casa Talvez muda pro inferno, me faria sentir melhor, a minha vida toda foi um mal de toxicidade, muda o que eu sou e até a minha identidade Às vezes eu me sinto externo por achar isso normal, mas fazer o que isso eu fui criado, meio a caos todo dia Eu tô no polo, eu me amo, eu me odeio, uma bem interna vive dentro do meu pelo Tá tudo bem, soube controle, eu repito pra mim mesmo, se eles se matarem, cê não vai sentir mais medo Você tem o mundo nas mãos, pode fazer o que quiser, esse é o seu forte, as emoções só são rola Eles não querem te matar, garota, tá tudo bem, talvez queiram, mas você é mais Então tudo bem, lá com isqueiro não vai se queimar, tá tudo bem, tá tudo bem, eles não querem te matar, garota Tá tudo bem, talvez queiram, mas você é mais Então tudo bem, lá com isqueiro não vai se queimar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Então tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem